Vamos lá, vocês sabem que o Miguel tem uma frase clássica que diz o seguinte Fala português, alienígena filho da puta E assim, em homenagem à presença do Miguel, eu acho que a gente pode retomar aqui o nosso quadro Fala Português Até porque a gente teve uma notícia deveras interessante acerca da capacidade do mundo corporativo de falar português Deixa eu ver se está tudo certo aqui na tela Demissão viraliza no TikTok por falta de fit cultural, afinal, o que isso significa? Vamos lá que tem muita coisa pra gente destrinchar aqui Puxada pela geração Z, também conhecida como geração Zedong O Quit Talk tem quase 80 milhões de visualizações e gera discussões sobre um novo tipo de relação com o trabalho Fernanda de Almeida na Forbes Novamente, não quero atacar nem criticar a pessoa que está escrevendo essa matéria, tá? Não é um ataque pessoal, não é nada contra a jornalista que escreveu isso aqui Só pra deixar muito claro aqui Tem uma trend no TikTok, caso vocês não sejam grandes usuários de TikTok Porque eu percebi que o meu público é muito dividido Tem gente que só me assiste no YouTube, só assiste na Twitch E tem muita gente que não está familiarizado com o ecossistema do TikTok, né? O TikTok funciona por trends, porque os vídeos são muito curtos e voláteis Quando você abre o TikTok em uma semana, você vai ver as trends que estão rolando naquela semana E uma trend que tem rolado ultimamente no TikTok é o Quit Talk Que é, quando você é demitido do seu trabalho, você liga a câmera e fala tudo o que aconteceu E todos os absurdos que você passou naquela empresa E aí, uma pessoa foi demitida E a justificativa da demissão dela é o que chamou tanta atenção, vamos lá Seguindo a tendência dos profissionais da geração Z De gravar e postar no TikTok o momento em que estão sendo demitidos Viralizou na última semana um vídeo da demissão da brasileira Alana Martins, de 23 anos Segundo os líderes e pessoal do Recursos Humanos, Alana não tinha, entre aspas Fit cultural com a empresa Tchau, tchau gente Tchau, tchau, tchau Amanda Obrigada Que divertida Foi? Porque eu não aceito a green school Porque eles falaram que isso é contra o fit cultural E que se eu não estou disposta a compartilhar o meu conhecimento Eu gravei tudo A gente comemora, fica triste mesmo Eu sei Porque eles falaram que se eu não Se eu não tenho fit cultural De compartilhar o meu conhecimento Com todas as pessoas Isso é uma empresa de curso Pai, vida em curso Mas se eu não estou disposta a entregar o meu conhecimento De anos de trabalho De maneira gratuita Para todos os funcionários da empresa Bom, para a fit cultural a gente diz o seguinte Fala português Alienígena, filho da puta Depois de publicar o vídeo Que soma 5,8 milhões de visualizações até o momento Em uma conta recém criada por ela Alana usou o perfil para explicar o motivo da demissão Ela trabalhava como UX designer numa empresa no Paraná De acordo com a profissional A companhia decidiu encerrar o contrato Depois que ela se negou a disponibilizar gratuitamente Para todos os funcionários da empresa Conteúdos educacionais produzidos por ela Os vídeos fazem parte de uma série de aulas Que ela ministrou a pedido da companhia Para capacitar futuros funcionários Em outro vídeo do seu TikTok É possível ouvir alguém da gestão questionando A performance da funcionária E também a falta de conexão com a cultura organizacional Por não permitir o compartilhamento de conteúdos Aí a Forbes faz o seguinte A gente vai falar a respeito De como a empresa queria Que essa trabalhadora Disponibilizasse o trabalho dela de forma gratuita De como ela possivelmente Passou por uma tentativa de exploração E se negou E foi punida por se negar Não A Forbes vai explicar para você O que significa fit cultural É isso que ela vai fazer Afinal de contas O que é mais importante de todo esse episódio É você entender o que significa a expressão fit cultural Porque vai que você não tem fit cultural na sua empresa E corre risco de também ser demitido Fique esperto pô Nos comentários os usuários questionaram o que é fit cultural Abre aspas O termo se refere ao grau de compatibilidade Entre os valores e crenças de um funcionário E os valores, crenças e comportamentos Que determinam a cultura da empresa Fecha aspas Diz Janine Goulart Sócia da KPMG E líder da área de pessoas Eu tenho certeza Forbes Que as pessoas estavam questionando O que era fit cultural nos comentários Porque essa é uma expressão absolutamente ridícula E não porque elas realmente tinham dúvidas E queriam muito Que alguém da área corporativa Explicasse o que significa fit cultural Mas vindo dessa revista Eu não esperava nada diferente Ok, mas o que é exatamente a cultura de uma organização? Aí pega a visão da explicação É esse jeitão de uma organização Como definiu Caio Barroso Em um vídeo em seu perfil do Instagram Em que fala da questão da vida corporativa com humor O Lana afirma Basicamente são as práticas que prevalecem na empresa O conjunto de atitudes Maneiras de fazer cada coisa A cultura geralmente está ligada aos valores dos fundadores E conforme a empresa cresce É passada para os funcionários E reafirmada pelas lideranças Ela define as regras não ditas E também as diretrizes daquele espaço O que é esperado dos funcionários O que todo mundo faz Ou não deve fazer de jeito nenhum Gente, eu vou explicar para vocês O que é cultura corporativa Que é a cultura da empresa Aqui os valores dos fundadores As regras não ditas Vamos lá Nós temos um valor O valor do patrão É querer que você ganhe menos e trabalhe mais E o valor do funcionário É querer ficar com mais do fruto do trabalho dele na mão dele Esses valores São bastante diferentes entre si Quando você não está compatível com o valor De uma empresa É quando você não está Se submetendo Ao valor da empresa De querer que você trabalhe mais E ganhe menos Então Como esses valores são incompatíveis Você vai de arrasta para baixo Porque as forças são assimétricas Essa é a cultura Entendem? Alguns diriam que é uma cultura antagônica Você poderia substituir por classes também Aí colocar a palavra luta na frente Aí colocar de também Aí fica a luta de classes É um negócio bonito, sonoro, né? Luta de classes Aí você pode falar também de contradição Isso aqui de valores diferentes A gente pode chamar de contradição A palavra também sonora Mauzedong Gostava muito dessa palavra Gente, isso aqui é um absoluto escárnio, tá? Cultura de empresa de coerrola Sinceramente Isso aqui é luta de classes A empresa tentou explorar o trabalho da funcionária A funcionária se recusou E ela foi demitida por conta disso Interesses antagônicos e forças desiguais Qual é a força que essa funcionária tinha Para conseguir resistir a esse tipo de coisa? Ao entrar numa nova empresa O profissional precisa fazer a leitura do ambiente Leitura E se posicionar levando em conta a cultura Ou seja, a forma como as coisas são feitas E as relações acontecem naquele ambiente Eu já vou antecipar para vocês As coisas são feitas de forma com que você reclame O mínimo possível da sua exploração Às vezes pode ter Parede de giz Dia da pizza Dia de roupa casual Pode estar lá Benefícios Salário pago em dia Muito foda esse benefício, né? E a cultura Exatamente A cultura do trabalhador pode ser uma cultura sindical Uma cultura que organiza a classe e a categoria Pode ter também Na cultura da empresa Pode ter a minha favorita Que é a sauce drawer Já viu sauce drawer, gente? Open water Exatamente Open water eu acho bom Sauce drawer é a gaveta de molhos, né? Você abre lá e tem os ketchup As mostardas Sauce drawer Então vamos relembrar Ah, eu perdi meus favoritos Porque eu formatei o PC Eu vou ter que procurar de novo Aquele link que o camarada fez Que é o gerador de termo em inglês Da revista Exame, tá ligado? Ó, eu tô gostando assim Benefícios Open water Microwave Pode ir no banheiro a hora que quiser Pode ir no banheiro a hora que quiser, né? Eu tô gostando, tô gostando Microwave me pegou, eu confesso Local instagramável Local 100% instagramável Esses dias o Vagas Arrombadas publicou os piores benefícios E eu juro por Deus Que um era salário pago em dia Bathrooming Pode ter também um console de videogame Que você nunca tem oportunidade de usar Cadeira com encosto É, você pode abrir mão do seu almoço E jogar PS5, verdade? Aqui, ó O Fala Português Deixa eu pegar aqui o Fala Português A nova tendência de mercado é o evaluate Ué, cadê o botão pra gerar? O novo português Inciting Playing Targeting Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando um adjetivo Deu ruim, ó A pessoa que fez isso aqui deu ruim Deu ruim, chat Não teremos tendências de mercado hoje Muitas das novas tendências profissionais recentes Também saíram do TikTok Como Quiet Winning e Rage Applying Funcionários que se candidatam a vagas de emprego Por estarem frustrados com o próprio trabalho E Act Your Wage Ou trabalhar com esforço proporcional ao seu salário Ai, que ódio Que ódio dessas coisas, velho Act Your Wage A gente tá zoando aqui no chat A gente vai ler a matéria E a matéria tá falando sério do que a gente tá zoando É impressionante, cara Bom, eu queria só começar aqui com Com o Fala Português, né? Pra gente ir amaciando O público, a audiência Rage Applying É, cara Não é nem deboche É tratar como se fosse uma tendência Sabe? E como se fosse algo novo Nossa, essa geração de hoje em dia Vocês devem ter visto por aí Vídeos de coach, empresário Falando Nossa, essa geração de hoje em dia Não gosta de trabalhar O pessoal é preguiçoso e tal Só porque a geração é mais vocal Acerca da própria exploração Em redes sociais Porque a classe trabalhadora Sempre foi vocal a respeito da sua exploração Sempre Tá? Mas porque a geração Z É mais versada nas redes sociais Tá começando a usar Essa plataforma Pra denunciar a exploração do trabalho Aí o pessoal fica Que luta de classes, cara Isso aí é Fit cultural Nossa, vem com Luta de classes Música Música Música